No vídeo de hoje, a gente vai dar um passeio geral pelo metrô de São Paulo, que é considerado um dos metrôs mais limpos do mundo. O metrô paulista está em operação desde setembro de 1974. É o maior e mais movimentado sistema de transporte metroviário do Brasil, com uma extensão de 101 quilômetros de linhas ferroviárias, distribuídas em seis linhas, que possuem um total de 89 estações. Em 2010, o metrô de São Paulo foi considerado o melhor sistema de transporte sobre trilhos da América Latina pelo The Metro Awards. Em 2015, foi eleito um dos melhores sistemas de metrô do mundo pela revista americana Business Insider. São 5,3 milhões de passageiros por dia. O metrô em São Paulo é bastante moderno. Através do metrô, você consegue embarcar, por exemplo, para a rodoviária, você vai para o aeroporto de Guarulhos e para vários outros lugares importantes da cidade e você chega bem rápido de metrô e não enfrenta o trânsito caótico da cidade. Então, é muito vantajoso. E o metrô daqui é um dos mais modernos do mundo. É bem vantajoso você pegar metrô. Muita gente que não está acostumada a pegar metrô não sabe o quanto o metrô é rápido. E aqui em São Paulo, a média entre um trem e outro é de 90 segundos. Então, você não fica sem metrô. Você consegue pegar ele super rápido e conectar e ir de norte a sul da cidade em poucos minutos. E quem não conhece São Paulo ou não está acostumado a andar de metrô, muitas vezes não consegue entender isso. Acha que é impossível você cortar São Paulo rapidamente. Nas estações do metrô existem várias obras de arte que você pode verificar. Eu estou aqui na estação da Sé e é uma das primeiras estações aqui do metrô. E aqui também tem uma exposição que é como se fosse um museu mostrando toda a história do metrô. Porém, agora devido a pandemia está fechada. E essa estação aqui, passam a linha 1 azul e a linha 3 vermelha do metrô, que são as duas mais movimentadas. A linha 1 azul liga a zona norte de São Paulo à zona sul. Indo das estações do Puruví, que é a última estação lá em cima na zona norte, até o Jabaquara, que é a última estação do metrô da linha 1 azul na zona sul. Passando por milhares de estações até chegar lá. O tempo médio entre uma estação e outra é por volta de 1 minuto. E eles obrigatoriamente param, é claro, em todas as estações para descer e subir. A linha 2 verde do metrô e a linha 3 vermelha cruzam da zona oeste à zona leste. A linha 2 verde fica mais ao sul e a linha 3 vermelha mais ao norte. O metrô de São Paulo também tem Wi-Fi de graça. E muitas pessoas ficam aqui passando o tempo, aproveitando, carregando o celular também, em várias das estações que são espaçosas, inclusive. E tem tomadas para carregar o celular. Aqui no metrô da Praça da Sé tem uma exposição que se chama Estação Memória. E é uma pena que ela está fechada agora na pandemia, onde tem uma parte de um metrô, de um trem aqui, né, do metrô de verdade, onde você pode entrar e ver onde funciona a operação, a direção. E aí você entraria por esses túneis aqui e sairia lá na frente. E assim você consegue ver toda a história do metrô. Em todas as estações tem o mapa do metrô para você não ficar perdido. Então, independente da estação que você tiver, vai aparecer o mapa do metrô todo, de todas as linhas, tanto do metrô quanto dos trens da CPTM. E aí vai mostrar onde você está e assim você consegue se localizar. Nós estamos, eu no caso estou aqui, ó, na Sé, que é bem no centro de São Paulo. E dali, estou na linha azul. Aqui, ó, ela começa aqui do Curuvi, na zona norte. Aqui é o centro e ela vai até o Jabaquara, que é aqui na zona sul. E no meio do caminho ela cruza, né, com a linha 2 verde, com a linha 3 vermelha. Ela cruza justamente aqui na Sé. E cruza também com o trens da CPTM no meio do caminho, várias linhas. E assim vão sendo interligados os municípios e os bairros aqui de São Paulo e região metropolitana. Em cada estação tem também o mapa dos arredores, que é o mapa das ruas ao redor, mostrando onde você está. e como são as ruas ao redor. E tem também bicicletário, onde você, se você quiser deixar a sua bicicleta. Você pode andar de bicicleta no metrô também. Nas primeiras, os primeiros vagões você consegue entrar no metrô e ficar com a sua bicicleta lá tranquilamente. E São Paulo tem faixa de ciclista por toda a cidade. Então você pode utilizar a sua bicicleta no metrô e sair de bicicleta do metrô, sair pedalando. Dentro das estações do metrô tem vários serviços do governo de São Paulo, como a farmácia Dose Certa, por exemplo, que é a farmácia do governo. Tem também o serviço do Poupa Tempo, em algumas estações, onde você pode fazer milhares de serviços, como Detran, Polícia Civil, entre outros serviços. A transferência entre o metrô e os trens da CPTM, que atende as outras cidades da região, é gratuita. A passagem do metrô custa R$4,40. Olha só, aqui eu estou fazendo a transferência, está vendo? A traca aqui é liberada, para os ônibus, aliás, para os trens da CPTM. Algumas estações do metrô tem até shopping, como, por exemplo, a estação Tukuruvik, que é um shopping bastante grande. Lá dentro, a estação Santa Cruz, do outro lado da cidade, também tem shopping. A estação do metrô de Tatuapé tem dois shoppings, um de cada lado, e são todos bastante grandes, e estão com fácil acesso da escada do rolante. Do metrô você já entra direto nos shoppings. A maior parte das linhas do metrô são submersas, né? Realmente, principalmente aqui na região central, passam por debaixo da terra, né? Já o trem da CPTM, não. Esse é sempre na superfície. Você consegue comprar até roupa no metrô, ó. No frio agora, ó, tricô, qualquer tricô, por R$29,90. Bolsas, óculos, relógios. Você também sempre encontra esculturas de artistas nas estações, pinturas, e até camisinha também. A Prefeitura de São Paulo distribui camisinha gratuitamente aqui nas estações de metrô. Dá pra lanchar também no metrô. Tem gente que toma café da manhã aqui no metrô. Os preços são mais camaradas do que outros lugares. Tem muita gente que acorda quatro, cinco da manhã, pega vários ônibus, depois mais o metrô, pra poder conseguir chegar no local de trabalho. E muitas vezes não dá tempo nem de fazer um café em casa. Aí eles tomam, às vezes, no metrô, que tem um café baratinho. Essa loja que eu comprei aqui, ela é uma das mais caras que tem. Mesmo assim, é uma que eu comprei. Um pão de queijo recheado com carne seca, bastante carne seca e mussarela. R$6,00. E é grande, não sei se vai dar pra ver, mas ela é bem grande, esse pão de queijo. Pesado. Muito queijo e muita carne dentro. E mais um cafezinho por R$2,00 com leite. Tamanho grande. Então, você também consegue comer aqui. Vamos lá. Olha aí. Hum, muito bom. Quando você tá indo pra algum lugar, você tem sempre que se atentar à direção. Por exemplo, você vai pegar o metrô da linha 2 verde. Nós estamos aqui na estação Consolação. Eu quero chegar na estação Brigadeira. Então, eu tenho que pegar o metrô Sentido Vila Prudente. Esse é o nome. Em vez de ser Sentido Vila Madalena. De madrugada, o metrô precisa fechar pra fazer a manutenção, né? Então, por isso que ele não é 24 horas. Os ônibus em São Paulo são 24 horas. Existem linhas de madrugada, mas o metrô não tem como, né? Ele precisa fazer a manutenção nas linhas diariamente. O bilhete aqui do metrô custa R$4,40. E você pode comprar ele tanto em dinheiro, né? Mas se você for vier morar aqui em São Paulo, você vai preferir utilizar o cartão bilhete único ou o cartão bom. Esses cartões dão integração com ônibus, ficando mais barata a passagem do metrô. Aqui em São Paulo é regra você andar do lado direito e deixar a esquerda livre pras pessoas passarem. Porque sempre tem pessoas mais apressadas passando. Espero que você tenha gostado de dar essa volta comigo pelo metrô de São Paulo. Se inscreve aí no canal e acompanha a saga por todos os vídeos que eu fiz aqui na cidade. Dá um like se você gostou, se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!